O da Pena, que supostamente é um jornalista, ele fala com o desgoverno ali, insinuando que o governo Lula já enviou os 50 bilhões, ou já estaria enviando os 50 bilhões. Então, o próprio da Pena não tem ideia do que são os 50 bilhões. Porque a mídia jogou para o povo brasileiro entender que o Lula está levando caminhões de dinheiro para o Rio Grande do Sul. Nós temos que entender o que eles estão falando, porque aquilo ali é uma mensagem que o próprio governo Lula passa para a sua rede de comunicação globo. Cara, isso vai ser... E ele deu exemplos ali que você pode ver que realmente aconteceu. Em 2001, no 9-11, o que aconteceu? O George Bush ficou super popular. Lula, ele aproveitou aquela catástrofe e durante aquela catástrofe ele fez um bom movimento e ele se tornou um dos presidentes mais populares nos Estados Unidos. Aí nós tivemos o furacão Katrina, New Orleans, que foi uma catástrofe aonde o Bush se arrebentou. Então, numa catástrofe, o Bush conseguiu se colocar o mais popular dos Estados Unidos, na outra catástrofe ele se arrebentou todo. Porque é tudo a narrativa. E eu falei para você aqui nos Estados Unidos, aí se fala muito aqui nos Estados Unidos, que a percepção é uma nova realidade. Quer dizer, a percepção é uma nova realidade. Então, o que vai influenciar hoje no Brasil é a percepção. A percepção se torna uma realidade. A percepção de que o governo está ajudando. Por exemplo, o que as mídias falaram essa semana? Governo Lula vai liberar 50 bilhões. Uau! 50 bilhões é muita grana! É muita grana, Fábio! O Lula vai salvar o Brasil! Ele está liberando mesmo 50 bilhões? Para o Rio Grande do Sul? Está mesmo? Mas o que quer dizer esses 50 bilhões? Vocês entenderam o que quer dizer esses 50 bilhões? Vamos tentar entender aqui o que é esses 50 bilhões. O bêbado dormindo ali é muito engraçado. Vamos lá. Vai mandar 50 bilhões ou já mandou? É o suficiente até agora? Olha só o da pena. O da pena, que supostamente é um jornalista, o da pena, ele fala com o desgoverno ali insinuando que o governo Lula já enviou os 50 bilhões ou já estaria enviando os 50 bilhões. Então, o próprio da pena não tem ideia do que são os 50 bilhões. porque a mídia jogou para o povo brasileiro entender que o Lula está levando caminhões de dinheiro para o Rio Grande do Sul. Como é que o senhor analisa isso? É importante mencionar que acho que são gestos importantes do governo do presidente Lula, mas esses 50 bilhões, para ninguém se confundir, não vem para o governo do Estado. Esse é um recurso anunciado aí que envolve financiamento às empresas que foram atingidas. Então, pelo menos 30 bilhões desses 50 aí, na verdade, são operações de crédito, são empréstimos. 30 dos 50 bilhões são operações de crédito. O que quer dizer isso, Fábio? Quer dizer, dinheiro disponível para as empresas pegarem empréstimo. Quanto que sobrou para o Estado? Ainda não terminamos, mas dos 50 sobrou 20. Só para que você tenha uma ideia de valor, o desgoverno cachaceiro Lula, ele doou 16 bilhões para a Lei Rouanet. 16 bilhões. E agora só sobraram 20. Está entendendo? Então, é uma linha de crédito. Não é dinheiro doado. É uma linha de crédito onde as empresas poderão pegar dinheiro emprestado. O dinheiro estará disponível para empréstimo. Não é 50 bilhões. Já viu como é que mudou tudo? Mudou tudo. Você ouviu a Miriam dizer que era 50 bilhões. Você viu o da pena dizer que era 50 bilhões. Mas agora você vê que não são 50 bilhões. É uma linha de crédito. Não é 50 bilhões. Não é dado. Não é para o governo e não é dado nesse caso. Tem ali antecipação de Bolsa Família, antecipação de pagamento de restituição do imposto de renda, dinheiro que já é, portanto, das pessoas que o governo está antecipando. Não estou aqui diminuindo a importância, mas só para calibrar as expectativas, porque alguém pode ver isso e achar que é um dinheiro está vindo na conta do governo para poder fazer reconstrução. E até agora isso ainda não foi ajustado com o governo federal. O ministro Haddad está sendo atencioso, tenho conversado com ele, conversei agora há pouco com ele, inclusive, e estamos aí num processo de articulação para encaminhar uma solução em que o Estado possa ter... Está ouvindo? Muito diferente do que você pensa. Mas o que acontece? Percepção. Percepção. Então não é dinheiro dado para o Estado. Não há conta... Não, não tem... Esses 50 bilhões, 30 bilhões é uma linha de crédito para você pegar empréstimo. Fábio, não estou entendendo o que é isso. É assim, pessoal. Você pega uma quantia de dinheiro e você abre num banco. Então o banco tem essa quantia disponível. As empresas do sul do Brasil terão prioridades de pedir empréstimo. Eles terão de pagar por esses empréstimos. E também o dinheiro que está ali vão antecipar a Bolsa Família e tudo isso. Então, na verdade, se você contar esses 50 bilhões, não aconteceu nada ainda. Não chegou nenhum dinheiro ainda para reformar, para ajudar. Nada. Isso aí já era o dinheiro do povo. As Bolsas Famílias que já eram prometidas ao povo. E aí você tem agora uma linha de crédito. Fábio, isso é ruim? Isso não é ruim. Mas isso não é 50 bilhões sendo dado para o Estado. Nós temos que diferenciar as coisas. Mas a percepção é uma nova realidade. A mídia vai querer mentir para vocês. A mídia vai colocar no título dizendo o governo Lula dá 50 bilhões. Isso faz com que as pessoas pensem que o governo Lula está fazendo algo para o Estado. E não está. Ele é um incapacitado. Então nós precisamos entender o que está acontecendo e não deixar com que eles ganhem nessa narrativa falsa, mentirosa, que querem fazer do Lula um herói. O oportunista maior que existe hoje no nosso Brasil. Então a gente precisa entender esse jogo. Precisamos botar o pé no chão. Precisamos fazer isso. Então a gente precisa abrir a nossa mente sobre isso. Peraí, não entendi nada aqui. Fábio, tudo bem? Que bom que você postou esse vídeo. Eu tinha enviado esse vídeo para você no Instagram. Ô Maria, quando você tem vídeos assim para enviar para mim, envia no meu WhatsApp. Porque muitas das vezes eu nem vou no Instagram. Se vocês têm um vídeo, pessoal, assim, inteligente, engraçado, bacana, ou duvidoso, porra, eu acho que esse vídeo aqui, não sei se é verdade, não sei se é mentira, envie para o meu WhatsApp, pessoal. Vai lá no meu WhatsApp e envie isso para mim, tá bom? Envie isso para o meu WhatsApp. Eu não sei por que não está parando aqui os comentários. Tem alguma coisa errada aqui. Deixa eu ver se eu conserto isso aqui. Bom, posso consertar depois isso, né? Alguma coisa errada aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Então, se você tiver algum vídeo para enviar, envie no meu WhatsApp, tá? Você não precisa enviar no... Porque muitas das vezes, se você me enviar no Instagram, eu não vou receber. Às vezes eu vou receber, né? Mas se você me envia para o meu WhatsApp, eu vou receber 100%, tá? Então, envia. Você tem algum vídeo, alguma dúvida, não sabe se é verdadeiro, se é mentiroso, ou um vídeo engraçado, memes engraçados, envie para a gente lá, porque aí, o que nós fazemos? Nós somos um time. Nós somos um time. O nosso programa, ele não é feito sozinho. Eu não consigo fazer o que eu faço sem a ajuda de vocês, sem a ajuda dos administradores. A gente não consegue fazer isso sozinho. Então, vocês... Nós somos um time. Só que eu tenho uma janela que eu consigo mostrar para milhares de pessoas. E às vezes você tem algo que é muito bom, mas você não tem essa janela. Então, quando a gente se junta, você me dá o produto e eu mostro o produto para o povo, juntos, a gente alcança muita gente. Entendeu? Então, esse que eu trabalho. Então, por favor, se você tiver alguma coisa para enviar para a gente, envia no meu WhatsApp. O meu WhatsApp é disponível para todo mundo. Entendeu? É só você entrar no nosso WhatsApp e manda para a gente lá. Olha só. Mais esquerdistas desistindo do Lula. Gente, eu votei no Lula. Eu votei no Lula e... Todo dia eu acordo muito arrependida quando eu vejo as notícias. Principalmente essa questão do Sul, da postura do governo. E eu achei que ele ia ser bom. Nossa, como eu fui idiota. Achei que ele ia ser bom para as pessoas que mais precisam, porque para mim eu ia continuar tendo que trabalhar que nem uma condenada. Então, eu pensei em quem mais precisa, né? Pai dos pobres. Gente, que arrependimento. Se o meu voto tivesse feito a diferença, tipo assim, foi por um voto e eu votei, eu acho que, sei lá, eu bati minha cabeça na parede. Ah, pode bater. Bate um pouquinho, minha filha. Bate umas três vezes. Eu nunca mais vou votar no Lula. Nunca mais. Vou fazer campanha contra, inclusive. Que arrependimento, sério. Ela falou, né? Ah, e se eu tivesse, fosse por um voto, eu bateria minha cabeça na parede, tal, tal, tal. Bate umas duas vezes. Bate umas duas vezes. Você botou para o Lula? Bate duas vezes assim, só para não esquecer. Vamos não esquecer. Tá bom que você não foi o voto da diferença, mas dá uma batidinha ali. Dá umas duas batidinhas. Para não esquecer, tá? Burrice do cacete que fez. Dá uma batidinha. Batidinha de leve. Batidinha de leve. Mas o que acontece? Essas são pessoas que elas, ao menos, estão vendo o que é o governo Lula. Elas são as pessoas que, porra, entendeu? Caíram na narrativa da mídia. A mídia mentiu para eles. A mídia inventou coisas para eles. E eles caíram. Então, a gente precisa fazer isso. Aceitar essas pessoas. Eu não tenho nenhum problema em aceitar as pessoas quando elas verdadeiramente se arrependem. Ah, Fábio, eu me arrependo. Me arrependo. Eu votei para o Lula e me arrependo. Porra, todo mundo erra. Todo mundo erra, entendeu? E a gente aceita. Agora, as pessoas têm que verdadeiramente se arrepender. As pessoas têm que realmente se arrepender. Olha, eu realmente fui enganado pela Globo. Eu fui enganado pela grande mídia. Eu fui enganado porque falaram que o Lula ia lutar pelos pobres. E eu sou pobre. E me falaram que a direita não ajuda pobre. E eu pensei que isso era verdade. Eu pensei nisso. E agora eu estou vendo que o Lula sempre foi o Lula. Ele só ajuda os ricos e ele engana os pobres. E está muito preocupado com o cavalo que estava preso em cima do teto. A preocupação do Lula. Mentiroso, desgraçado, que não estava preocupado com o cavalo porcaria nenhuma. Você sabe disso. Isso aí é tudo uma conversa mole. Ele nunca esteve preocupado com o cavalo que estava preso. E aquela coisa, um dos melhores memes que eu já vi nessa semana. O Lula disse que não dormiu pensando no cavalo. A noite toda. E nós, povo brasileiro, temos um ano e meio que a gente não consegue dormir pensando como é que esse jumento virou presidente do Brasil. Como é que esse jumento virou presidente do Brasil. Então, ele não consegue dormir uma noite. A gente consegue dormir um ano e meio pensando nesse jumento. E aí, o que acontece? Essa narrativa que nós estamos lutando temos que mostrar sempre a verdade. Por isso, pessoal, eles estão lutando contra o celular. O que o Lula gostaria, na verdade, vou falar uma coisa para vocês. O Lula gostaria de proibir celulares. É isso. Porque ele não quer que as pessoas gravem e mostrem a verdade. Ele não quer a verdade. Hoje, você está proibido, proibido de criticar o Lula. As críticas são proibidas. Proibido fazer fofoca. Um médico lá no sul do Brasil criticou porque os medicamentos supostamente estavam demorando a chegar. O que o Lula quer fazer? Em vez de discutir com o médico, perguntar ao médico, senhor doutor, o que eu posso fazer? Porque, porra, mano, eu fico o pé da vida. Porque se eu sou um gestor e o cara vai e fala assim, Fábio, o negócio é o seguinte, isso está acontecendo, o remédio não está chegando. Qual é o meu papel como gestor? Não é mandar a polícia para a sua casa. O meu papel como gestor é, seu doutor, o que aconteceu? Explique para mim para que eu resolva isso e isso não volte a acontecer. É só isso, cara. Não. Se você agora critica o Lula, a polícia bate na tua porta. Mano, isso aí só acontece na China, na Venezuela, é destapo. Eu sou uns capangas do Lula indo bater na porta dos outros. Pelo amor de Deus. Então ele quer isso, ele não quer celular, ele não quer rede social, porque o Lula falava para a mídia e a mídia era controlada. A mídia dizia o que ele queria. Vocês lembram daquele vídeo do Lula falando assim, eu estava preso, esse vagabundo estava preso, você sabe disso, esse vagabundo estava preso, né? Esse vagabundo preso, ele na cadeia, ele disse que recebeu as visitas e falava com as pessoas que visitavam ele que ele queria se vingar e ele iria fornicar com o Sérgio Moro. Ele não usou a palavra fornicar, usou a palavra mais drúxula. Você lembra? Quem é que lembra disso aqui? Você viu? Não ouviu não, você viu o Lula dizendo que o sonho dele era fornicar com o Moro. Quem é que viu esse vídeo? Bota eu aí. Não é que você ouviu alguém disse não. Você viu o vídeo. Não estou dizendo, alguém me disse, Fábio. Alguém me... Não, 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 não. Você viu o vídeo, você viu o cachaça falando. Você viu. Você lembra disso? O que que ele falou depois disso? Vamos ver alguém. Alguém lembra aqui? Vamos lá. O que... Logo quando ele falou isso, eu queria... Quero fornicar com o Moro o que que ele falou logo depois disso? Quem é que lembra? Vamos ver quem é que está prestando atenção nas coisas. O que que ele falou imediatamente depois? O que que ele falou para os repórteres? É, é, ó, essa parte... Essa parte vocês apagam. Essa parte não publica. Essa... É a mídia controlada. É a mídia controlada. Essa parte você não publica, não. Só que o imbécil esqueceu porque ela estava gravando ao vivo. Então já era, meu filho. Já era. Agora, essa parte vocês não colocam. Entendeu? Essa parte você apaga. Bota só a coisinha bonitinha que eu fiz. Essa parte você apaga. É, eu vou apagar. Só que não apagaram. Então...